Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento. Aqui a gente está hoje, mais uma ação das luluzinhas. Aqui a gente está entregando, vamos entregar algumas cestas básicas em alguns bairros de Caxias. E quem está nos doando essas cestas hoje é o Instituto Cuidar da Mediplano. É isso, Silvia? Instituto Cuidar. Então isso é muito importante para nós, saber que a gente tem pessoas que se preocupam também com os outros Caxienses, com Caxienses que mais precisam. E nós estamos aqui com a Silvia, que é a responsável pelo Instituto Cuidar. Eu vou pedir logo que ela diga algumas palavras para a gente e aí a gente passa para as luluzinhas, tá? Silvia, para você, por que fazer uma ação como essa e ir junto com o grupo das luluzinhas? Olá pessoal, bom dia a todos. Como a Ana já me apresentou, sou Silvia, fundadora do Instituto Cuidar aqui em Caxias. E esse ato de doar é uma prática privilegiada do Instituto Cuidar. Neste momento de crise, de dificuldades, a gente está doando cuidados através de doações de cestas básicas. As pessoas menos favorecidas, as pessoas com maiores vulnerabilidades e é isso. A gente está aqui somando forças, esforços com a Secretaria Municipal de Educação para fazer esse trabalho, beneficiando os beneficiários do projeto Luluzinhas. Muito bem. Então a Secretaria Municipal de Educação também está em parceria com o Instituto Cuidar e com as luluzinhas. Vou conversar agora com uma luluzinha aqui também. Como é que é essa atividade? O que é que vocês vão fazer hoje? Quem gosta de falar, Francisca? Bem, nos tempos que a gente está vivendo, nós estamos sempre voltados a pensar no outro. E no grupo das luluzinhas em ação não é diferente. Até porque nós já fizemos outras duas ações e agora estamos com essa terceira, com a doação de cestas básicas. Obrigado, Francisca. É isso aí. A solidariedade, em primeiro lugar, ajudar sempre as pessoas, ajudar quem mais precisa, o Instituto Cuidar, com a Secretaria Municipal de Educação e também o grupo Luluzinhas. Por favor, vou mostrar aqui a equipe da Luluzinha. Dá um tchau aí, gente. Oi! Isso! Tchau! Isso aí, é isso aí, gente. Estamos aqui em frente ao Centro de Cultura. E daqui, da concentração, nós vamos partir para três bairros. Quais são os três bairros, né, Vaneide? Luísa Queiroz, Vila, Paraíso e Cabana da Serra. Então, esses três bairros serão priorizados nesse momento. É claro que haverão outras necessidades. Uma salva de pão para vocês, que merecem. Aqui, mostrando o carro já com as cestas. Nós vamos sair já já aqui com as cestas básicas. A ideia é cada vez mais solidariedade. Esse Brasil está passando por um momento muito difícil, que é a pandemia Covid-19. E a gente está vendo em todo o país vários grupos fazendo solidariedade. As luluzinhas não poderiam ficar de fora. Então, parabéns às luluzinhas. Obrigada ao Instituto Cuidar. Parabéns! Nós também temos que agradecer aqui o deputado que foi embora devido à Covid-19, que é o deputado Zagentil. Ele também ajudou com cestas básicas para esse momento. Então, para esse homem, para essa mulher linda aqui, nós damos uma salva de palmas. Bom dia, gente! Bom dia!